E o emprego na indústria caiu 0,4% em março se comparado com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o emprego industrial apresentou queda de 1,2%. O número de trabalhadores diminuiu em 9 das 14 áreas pesquisadas pelo IBGE. Mas Paraná e Minas Gerais registraram aumento na contratação de empregados na indústria.